Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta novena de Pentecostes chegamos hoje na conclusão do capítulo 16 do Evangelho de São João. Jesus está no cenáculo e depois de tantas perguntas que os discípulos fizeram, depois de tantas respostas, os discípulos então dão a entender a Jesus que eles compreenderam tudo, no entanto, não compreenderam o que de mais importante Jesus tinha para ensinar, não compreenderam a paixão. É por isso que então Jesus responde dizendo, ''Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só''. E aqui Jesus coloca uma realidade que o Evangelho de São João ilumina. No entanto, eu não estou só porque o Pai está comigo. Nos Evangelhos sinóticos, por causa da oração de Jesus, do Salmo 21, 22, lá no alto da cruz, ''Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes'', alguém pode ter a falsa impressão de que Jesus de fato foi abandonado por Deus. Não, Jesus na cruz não foi abandonado por Deus, na cruz Jesus sentiu sobre si o peso dos pecados da humanidade, peso daqueles que abandonaram Deus e, por isso, não foi abandonando aquele Salmo naquele momento. Jesus sabe, não estou só, todos irão se dispersar, todo mundo vai embora, mas não estou só, o Pai está comigo. E Ele diz isto já antecipando aos apóstolos, disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim", essa é a primeira palavra que Jesus vai pronunciar, ressuscitado. Quando Ele, depois do drama da cruz, depois da traição, depois de Pedro tê-Lo negado três vezes, depois dos dez apóstolos terem corrido para longe Dele, dispersado, depois de até mesmo João, que ficou com Ele aos pés da cruz, não ter compreendido a ressurreição, quando Jesus aparece no cenáculo, na tarde daquele domingo de Páscoa, a primeira coisa que Ele diz, paz a vós, paz. Por quê? Porque eles poderiam ter a ilusão de não estar em paz com Cristo, de que Cristo voltaria e voltaria para se vingar da infidelidade deles, da incredulidade deles. Jesus disse-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Tribulações, provações, quedas, infelizmente é o que a gente tem que dizer, os apóstolos de fato tiveram quedas e, no entanto, Jesus, no meio das tribulações, no meio daqueles eventos trágicos da Paixão em que a Igreja parece ter fracassado, Jesus diz, eu venci o mundo. É importante a gente se dar conta disso, o fracasso humanamente visível da Igreja. A Paixão de Cristo é o momento do fracasso da Igreja, poderíamos dizer, é o momento da grande apostasia, permanece aos pés da Cruz com fé, fé sólida, íntegra, inabalável à Virgem Maria. Os outros, mesmo ao pé da Cruz, vão vacilando na fé. Eu venci o mundo. Esta é a certeza que Jesus nos dá e, portanto, Ele diz, tende coragem. A palavra que está aqui no grego é exatamente uma palavra positiva, uma palavra de coragem, confiança, uma verdadeira ousadia de enfrentar um mal. Eis aí as últimas palavras de Jesus dirigidas aos discípulos no cenáculo. Agora Jesus vai começar a Sua oração sacerdotal, não vai sair do cenáculo, vai dizer ainda muitas coisas, mas dirá essas coisas ao Pai. Vamos guardar esta realidade, disse-vos estas coisas para que que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Aplique isso para a sua vida, aplique isso. Ele, lá atrás, no cenáculo, pensou em mim, põe o seu nome, você pessoalmente, pessoa concreta, real, histórica, aqui no século XXI, Jesus pensou em você, suas quedas, suas dificuldades, disse-vos isto para que tenhas paz. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.